Olá, bom dia! Eu sou Flávio Lara e vou fazer aqui o solfejo rítmico de um dos exercícios da 16ª série, aquela que alterna ritmos binários e ternários dentro da mesma unidade de tempo. Tata-tata-tata-e, ta-tata-tata-e, 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 ta-tata-tata-e. Esse tipo de estudo é útil para você? Clica no positivo, deixe um comentário se quiser e se inscreva no canal. Obrigado!